João Jesus, boa noite. Um jogo com as dificuldades que esperava aqui hoje também em Passo de Ferreira? Todos os jogos são difíceis. Há de mim dizer qual é o jogo que é fácil. Eu como 25 anos de treinador não sei o que é isso, jogos fáceis. Para vocês é fácil. Saber às vezes tirar essas leituras do jogo, no final não há coisas fáceis.